O que você está fazendo? Mostrando meu monkey para o Troy. Isso aí não é um monkey. Isto aqui. Uau! Uau! Minha tela ficou preta. Parece um eclipse de bíceps. O Kevin tem que tomar café da manhã. Até mais, Troy. Tchau, Sr. Kingston Persons. Até mais tarde. Kevin? Kevin, você trouxe minha loção para cá de novo? Eu não acredito que é tão grão. Será que ele sabe que isso serve para deixar a pele macia? Eu gosto de big butts e eu canto fly. Você outros bros tenta deny. Já quando a girl walks in com a itty bitty waist e a round thing in your face, you get spied. Wanna pull up the top, but you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby. Wanna get with ya and take your picture? You were always trying to warn me, but that butt you got makes... Ooh, brumper, smooth skin. You say you wanna get in my bins? But use me, use me, cause you ain't that average groove, babe. I seen her dancin' To hell with romance and can't sweat. With, gotta go on like a turbo flat. Baby, got bad light. 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 Are we there, yeah? Tell me, tell me, tell me. Are we there, yeah? O jantar tá quase pronto. O que estão preparando? A mamãe tá me ensinando a fazer salmão com pimenta. Legal! Salmão com pimenta é legal? Não, eu acabei de receber um vídeo. É uma velha dançando Baby, got bad. Eu adoro dançar essa música, mas quem filmaria isso e colocaria na internet? Cochada, o amor, minha! Quem me tomou? Olha essa doida! Ela tá um horror sem maquiagem, parece a telha de gaga brinquedo. Parece seu quarto. Amor, parece seu pijama. O quê? Mãe, a mulher parece... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso é horrível. Eu acho hilário. Desliga isso. Eu não sabia que você dançava assim. Bom, não era pra você descobrir pela internet. Não é nada demais. Colocam vídeos de gatos o tempo todo. Isso não parece incomodá-los porque eles continuam fazendo coisas engraçadas. Já viu o gatinho sem presa? Eu não sou uma gata. Sou uma esposa, uma trabalhadora e uma mãe. E não sou Hilária. Como é que esse vídeo foi parar lá? Filmou sua mãe sem que ela soubesse? Eu? Não. Deixou a webcam ligada? Eu não sei. Talvez. Provavelmente. E eu acho que sim. Cara, eu já te disse. Tem que tomar cuidado com isso. Se deixar a webcam ligada, as pessoas vão filmar o que vem pelo seu computador e esteja você lá ou não. Não acredito que isso está acontecendo. Eu estou na internet, de pijama, rebolando até o chão. Podia ser pior. Como? Podia estar dançando. Ice, ice, baby. Ice, ice. Baby. Nick. Amor. Por que ela está tão chateada? Não é nenhum vídeo de sexo. Qual é o seu problema, hein? Explica de novo por que agora eu estou aqui. Temos uma pequena emergência familiar. Será divórcio? Não, mãe. Preciso que ajude a Lindsay a terminar o jantar enquanto eu cuido da Suzane. Pensei que tivesse me convidado para comer, não para cozinhar. Se eu dissesse que eu e Suzane estávamos com problemas, teria vindo? Não. Então pronto. E qual é o problema dela? Quer dizer, além do óbvio, né? É uma longa história. Melhor terminar até dez e meia. A mamãe tem um encontro. Ah, quente, muito quente. Mãe. O que foi? Como você acha que nasceu? Eu me sinto invadida. Sabe, espionada na minha própria casa. O que mais pode me filmar sem que eu saiba? Bom, tecnicamente, tudo que pode receber um sinal, pode transmitir um sinal. Então, a TV, o telefone, o rádio, fones de ouvido. Ah, não está ajudando. Só está tentando responder a sua pergunta. Tá, Nick. Você trabalha com isso. Esse é seu mundo. Não tem um jeito de tirar esse vídeo da internet? Não. Infelizmente, depois que alguma coisa cai na rede, já era. Mas não liga pra isso. Já vai passar. Você não é Kim Kardashian. Essa semana é você. Semana que vem será um gato com um aquário. Qual é o seu lance com gatos? Gatos são engraçados. Olha, nem dá pra ver que é você. Jura? Juro. Por que acha que odeio quando vai pra cama daquele jeito? Não, você não entendeu. Eu não coloquei isso na internet. Alô? Alô? Quem era? Outro cliente que cancelou comigo por causa do vídeo. Mãe, o que você está fazendo com o meu computador? É meu computador até você descobrir o que ele é capaz de fazer. Eu sei do que ele é capaz. E é por isso que eu não quero que você pegue. Como é que eu vou me comunicar com meus amigos? Conversando. Como? Pessoalmente. Como um velho? Sabe, querida, eu não acho que o vídeo seja grande coisa. Quer dizer, não é um vídeo de sexo. Mas seria melhor pra você se fosse, porque aí eu garanto que ninguém ia querer ver. Você não devia estar comendo? Eu estaria comendo.